Fala pessoal, é o seguinte, a Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou a abertura de concurso, na verdade já está aberto o edital, para o preenchimento de 313 vagas. O edital tem por objetivo o preenchimento de oportunidade para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A gente vai falar um pouco mais de detalhes agora aqui, mas aproveita para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu estou deixando o link aqui na descrição. Nesse grupo a gente está divulgando concursos em abertos, dicas para passar no concurso, é um grupo fechado, ninguém vai ficar postando um monte de coisa lá. É só um grupo que a gente criou para informar as pessoas sobre vagas de concurso que estão abertos aí no Brasil inteiro. O link desse grupo do WhatsApp está aqui na descrição. A Prefeitura de Pindamonhangaba divulga a abertura de um novo concurso público, que tem como objetivo o preenchimento de 313 vagas de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, como a gente disse antes. Então tem vários, eu vou deixar inclusive o link aqui abaixo, para você conferir quais são as vagas, o link do edital. Para concorrer as chances é necessário que o candidato comprove a escolaridade exigida lá para cada cargo, e além de outros requisitos que estão presentes no edital, como eu disse, o link está aqui na descrição. É quando aprovados profissionais receberão remuneração no valor que varia, olha só isso, de R$ 1.408,94 até R$ 19.157,28 para cumprirem funções que variam de 20 a 40 horas semanais. Como é que você faz para participar? As inscrições podem ser efetuadas a partir das 10 horas de 8 de fevereiro, que já passou, estou gravando aqui dia 22 de fevereiro, mas fica atento. Você pode se inscrever até o dia 16 de março de 2023, exclusivamente pela internet, no site da VUNESP, que eu estou deixando aqui na descrição. A inscrição só será homologada após o pagamento de uma taxa de participação no valor de R$ 54,00 a R$ 98,00, dependendo do grau que você vai participar. A isenção só poderia ter sido solicitada entre 8 e 9 de fevereiro, então nesse momento não é mais possível solicitar a isenção da taxa de inscrição. A vigência, a classificação dos candidatos será realizada mediante prova objetiva para todos os cargos. Prova de títulos para vagas de professor e diretor de escola, prova prática exclusivo para arquiteto, engenheiro civil e analista jurídico e, por fim, curso de formação para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetor. As provas estão previstas para acontecer no dia 30 de abril, não vai perder o prazo. O concurso público tem prazo de validade de 2 anos, a contar da data da homologação do certame, podendo ser prorrogado uma vez por período igual, ou seja, por mais 2 anos, a critério da prefeitura lá de Pintamanhagaba. Então, todas as informações podem ser obtidas através do edital, que eu deixei o link aqui na descrição. Mas não deixem de entrar no nosso grupo de WhatsApp, a gente está divulgando não só aqui no canal, como no nosso blog também, várias vagas, inclusive dicas de como você pode estudar para cada concurso público desse daí. Um abraço, se inscreve no canal e, é claro, aproveita para compartilhar esse vídeo.